Hoje, dia 1º, quinta-feira, eu vou antecipar hoje, dia 1º, o vídeo sobre a lua minguante, que acontece amanhã, na sexta-feira, dia 2, e se dá no grau 13 escorpião. A lua no grau 13 escorpião e o sol estará no mesmo grau 13, no signo de aquário. A fase da lua minguante se estende até o dia 9 de fevereiro, quando chega a próxima lua nova. Veja onde cai no seu mapa natal esse grau 13 de escorpião, 13, 14, 15 de escorpião, por aí, ou que planeta, que ponto que esse grau pode estar tocando no seu mapa natal. Vai lá no meu site, marciamatos.com, calcule gratuitamente o seu mapa natal, ali vão estar especificadas as casas do seu mapa natal e os signos, cada signo que ocupa cada uma das suas casas do mapa natal. Não se preocupe, você não vai se perder, não. É muito simples, tem legenda, tem símbolo, é fácil de ler, então você vai localizar direitinho onde é que cai esse grau da lua minguante. É ali, é nessa área, ou nesses assuntos, que você vai sentir os efeitos dessa fase minguante que eu vou descrever aqui para vocês. Então, antes de mais nada, aproveite para desacelerar, principalmente nos assuntos tocados pela lua minguante no seu mapa natal, ok? Então, não adianta continuar assim abanando fogo, botando fogo alto no forno para ver se cozinha mais rápido, ou pondo lenha na fogueira para ver se a chama aumenta. A partir dessa fase da lua minguante, nada cresce para além do ponto que chegou. Essa é uma energia de decréscimo, de declínio, de baixa, de recolhimento e de redução. O meu conselho aqui é aproveitar a energia própria para descarte dos signos de escorpião e de aquário. Todos os dois, tanto o escorpião quanto o aquário, são signos que facilitam essa coisa de mandar embora, de desfazer. Então, vamos lá. Se desfaça, desapegue, deixe ir, solte, desapegue, esvazie. Essa linha de conduta que vai dar certo, ok? Tudo favorece para isso. É muito mais agora para se tirar o time de campo, para se tirar o exército, as tropas da linha de frente, de recuar para recuperar as forças, a clareza, para avançarmos com fôlego renovado e estratégias revisadas na próxima lua nova que ocorre no dia 13 de fevereiro. Tem sempre algo que se aquieta dentro de nós na Lua Miguete. Vamos aproveitar essa quietude.